Pensamento acelerado. Essa é uma das principais queixas de quem sofre com ansiedade, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas primeiramente eu quero dizer a você seja muito bem-vindo a esse canal se você está aqui pela primeira vez e se não está inscrito, clica no link aí no botãozinho vermelho de inscrição, ativa o sino para você já ficar aqui junto fazendo parte dessa grande comunidade de saúde mental, de tirar dúvidas sobre as questões relacionadas à ansiedade, depressão, que é o nosso principal assunto aqui e é o objetivo desses vídeos. E se você já faz parte e está aqui sempre, é muito bom ter você aqui nesse vídeo de novo e hoje a gente vai falar biologicamente da questão do pensamento acelerado. Eu recebo muitas pessoas me dizendo que, ah, eu não consigo parar de pensar, eu estou muito ansiosa, de noite eu vou dormir e o meu pensamento fica lá me escravizando, né? Pensando mil coisas, uma encadeada na outra, né? Uma coisa puxa a outra que puxa a outra que puxa a outra e chega uma hora que você não sabe mais nem qual foi o motivo do primeiro pensamento que te levou àquela cascata de pensamentos que você tinha, não é mesmo? É muito comum, né? Pessoas muito ansiosas sofrerem com isso e se sentirem escravas dessa aceleração, né? De pensamento porque de fato não consegue fazer isso sozinha, desacelerar sozinha e acaba gerando um grande sofrimento porque muitas vezes o pensamento encadeado, né? Um monte de coisa uma atrás da outra vai gerando mais preocupação porque nunca vem um pensamento de paz, né? Nunca é um pensamento de algo que está super bem, que está super satisfeito, é sempre algo que te preocupa e à medida que esse pensamento acelerado acontece, você vai aumentando muito mais a preocupação e chega uma hora que que grande angústia, né? Que grande sensação horrível que eu estou sentindo e de ansiedade e de medo até porque à medida que você vai pensando, você pode aumentar o seu medo porque também disso pode resultar pensamento catastrófico, que é o pensamento de coisas muito ruins que podem acontecer especialmente pelo sintoma que eu estou tendo secundário ao pensamento acelerado. Existem diversas coisas que nós podemos falar sobre isso, inclusive as questões psicológicas relacionadas a isso, mas o meu objetivo com esse vídeo e eu quero que você entenda muito bem, que nós vamos falar da aceleração de pensamento dentro da perspectiva do aumento da excitação cerebral. E quem já viu outros vídeos aqui ou tava na live que a gente fez inclusive essa semana, a gente falou de excitabilidade cerebral gerada a partir de um neurotransmissor chamado glutamato. Nós temos um neurotransmissor que é responsável pela excitação, do mesmo jeito que a gente tem um responsável pela inibição. Pela excitação a gente está falando de glutamato, pela inibição a gente está falando de GABA e são dois muito interessantes e dois que a gente tem interesse em ajustar em um paciente que está muito ansioso. O glutamato é extremamente importante, especialmente quando a gente está falando de aprendizado e memória. Quando eu falo que aumento do glutamato é ruim e tal, que a gente está falando de excesso, mas não existe nenhum neurotransmissor no nosso corpo que seja nosso inimigo. Todos eles têm uma função, todos eles têm uma importância e o glutamato em especial é importante para aprendizado e memória, para a gente gravar as coisas, registrar informações, planejar situações, baseado no conhecimento prévio de algo, ele é muito importante. Só que ele precisa estar em quantidades normais. Precisa estar tudo muito bem organizado entre as sinapses, né, nos nossos neurônios, para que esse aumento dele não gere algo que a gente não quer. E quando a gente está falando de aumento dele, excesso de glutamato cerebral, a gente está falando desse aumento de excitabilidade cerebral e aumento consequentemente da aceleração do pensamento. E eu quero então desacelerar esse pensamento para me sentir um pouco mais calmo. Como eu faço isso? Existem, obviamente, dentro dos tratamentos que a gente tem de quadros ansiosos e depressivos, remédios alopáticos que geram, que vão lá no receptor do glutamato, chamado receptor, um deles é o receptor NMDA, para diminuir a a ação desse glutamato no receptor. Tem aí. Mas também existem outras coisas que eu quero que você saiba sobre isso e que você pode fazer na sua casa para te ajudar a diminuir esse sofrimento. A primeira coisa que eu quero que você saiba e talvez a principal de tudo isso é que quanto mais alimentos inflamatórios, ou seja, entendam inflamatórios como alimentos ruins, alimentos de má qualidade. Quanto mais alimentos cheios de conservantes, cheios de corantes, cheios de ativadores de sabor, né? Um monte de coisa que tem realçador de sabor. Você vai aumentar a inflamação do seu corpo e quanto maior a inflamação do seu corpo, maior a ativação de, a gente chama de citocinas inflamatórias, mais vai fazer com que o glutamato se acumule entre os seus neurônios. Porque quanto mais inflamado você está, mais você diminui a recaptação desse glutamato entre os neurônios. O que é isso? Para que neurotransmissores se organizem na sua cabeça, existem mecanismos que fazem com que ele seja liberado entre dois neurônios e aí depois ele seja recaptado como se fosse reciclado, para ajeitar tudo, para tudo ser utilizado novamente. Só que quando a inflamação está muito alta, e quadros de estresse, de ansiedade, de depressão, são quadros que geram neuroinflamação, quando isso está acontecendo, você diminui a recaptação desse glutamato dentro dessa fenda entre esse neurônio e você acumula esse neurotransmissor ali. E esse acúmulo gera essa aceleração, gera o que a gente chama de também piora da neuroinflamação, porque uma coisa retroalimenta a outra, e você tem uma dificuldade maior de ficar mais calmo, porque você está com o cérebro hiper excitado. Então, eu te peço, né, você já me viu aqui falando algumas vezes de alimentação e ansiedade, inclusive o meu livro Ansiedade Controlada é exatamente por essa preocupação, né, que o acesso está aqui abaixo do vídeo se você quiser saber mais sobre isso, mas lá eu falo exatamente sobre isso, da alimentação relacionada a essa saúde cerebral, exatamente porque quanto mais, quanto menor a qualidade desse alimento, pior é pro seu cérebro, e mais neuroinflamação você tem, mais excitabilidade você tem, e mais difícil é pra você se acalmar. Então, temperos tipo Sazon, temperos de salada, aqueles que você compra pronto, né, que você bota em cima, tempere sua salada, põe lá seu vinagre, seu azeite, seu sal, de preferência sal rosa, né, ou sal marinho, se você puder, tempere do seu jeito, não compre pronto, sopas instantâneas, sucos instantâneos, aqueles macarrões, miojo, que vem tudo lá no ponto, né, pra você fazer, e outros tipos de macarrão que tem, que você só bota, aquece a água e tá no ponto, alguns enlatados e congelados, né, que você utiliza, ali são alimentos, ou pseudoalimentos, né, que geram em seu corpo processo inflamatório, e aí a gente entra, né, dentro daquela outra questão que é da importância do intestino pro seu cérebro, porque todos esses mecanismos estão interligados. Hoje a gente vai falar disso, mas a gente vai ter outros vídeos aí falando desse mecanismo alimentação e ansiedade e depressão, que também são extremamente importantes, mas se a gente puder começar hoje, a gente vai começar, e eu quero que você comece, com a redução de enlatados, empacotados e temperinhos na sua vida, que te prejudicam muito, né, e que aumentam essa, esse processo de neuroinflamação, e consequentemente diminuem a possibilidade de você se sentir calmo. Porque é o seguinte, gente, o remédio que você pode estar tomando, ou o suplemento que for que você está tomando, eles podem te ajudar verdadeiramente, mas precisa da sua ajuda no que diz respeito ao que você põe pra dentro. E esses mecanismos cerebrais, eles são mecanismos de defesa, né, quando o teu corpo te sente agredido, ele tem estratégias pra fazer com que aquilo seja combatido. Só que muitas vezes, nesse combate, a gente vai ficando muito mal, né, vai ficando pior do quadro. E quando a gente tá falando de tratamento de quadros assim, de quadros de ansiedade, ou de quadros de depressão, mesmo de quadros de estresse, que a gente vai falar outras vezes aqui, a gente tá falando de neuroinflamação e de aumento de excitabilidade por fogo glutamato, tá? Então pensa aí, dá uma olhada na tua dispensa, dá uma olhada na tua geladeira, pensando no seu cérebro hoje, e vê tudo aquilo que, porque a gente tem uma intuição, né, gente? Não precisa nem de muita elaboração de pensamento. Olha lá, tudo aquilo que tá super empacotado, né, super cheio de condimento, super cheio de corantes e conservantes e realçadores de sabor que fazem, que você tá consumindo. Porque se você melhorar isso, isso vai te ajudar a inverter essa situação também dentro do seu próprio protagonismo no tratamento, dentro daquilo que é seu nesse processo, pra que você não espere, né, que apenas efeito de algo que você toma. E assim você tá muito mais, né, à frente de muita gente que não faz isso e que espera apenas o efeito de algo que você tá tomando, certo? Porque, na verdade, pra aumento de neuroinflamação, se você for pensar, a gente tem não somente alimento, mas até uma situação de briga, um descontentamento, um problema no trabalho, são fatores que ativam cascatas inflamatórias. Você sabia disso? Ah, então como que a gente vai viver assim, né, sem ter nada disso? A gente não consegue, a gente vai ter. Por isso que a gente precisa de um corpo preparado pra quando essas coisas acontecem, certo? Ah, e como além da alimentação, eu posso, pode me ajudar, outra coisa que pode me ajudar a reduzir essa excitabilidade. Essa, especialmente relacionada ao glutamato. Uma das coisas que a gente usa muito, se você conhece, coloca aqui embaixo, né, e é uma coisa que eu prescrevo bastante pros meus pacientes, inclusive, é a L-teanina. L-teanina é um aminoácido que vem do chá verde, chá preto, chá branco, né, chá verde, né, da camélia sinensis, que tem alta concentração, né, nessa planta, e esse aminoácido, ele é um dos que ajuda no receptor do glutamato e diminui essa excitação porque ele faz ali um trabalho nesse receptor pra que não haja excitação do glutamato no NMDA, que eu falei pra vocês, você não precisa decorar isso, mas ajuda bastante. Inclusive, muitas vezes, a teanina usada até 4 horas antes de dormir ajuda as pessoas a desacelerar o pensamento pra poder ter uma boa noite de sono. Ela, inclusive, é muito utilizada pra melhora do foco, né, porque com o pensamento acelerado, você tem uma diminuição do foco. E quando você atua na diminuição dessa dispersão, dessa excitação, estimula a liberação de GABA, que é uma das coisas que a teanina faz, né, você acalma esse cérebro e foca esse pensamento, direciona praquilo que interessa, como se fosse uma organização mental melhor, né. Uma outra coisa, e aí tem diversos estudos, né, no PubMed sobre isso, que é a lavanda. A lavanda, que pode ser tanto tomada, o óleo essencial vioral, quanto inalada, mas eu peço que você não faça isso sem orientação, sem indicação certa, né, no caso do vioral especialmente, mas inalação você pode. Antigamente, não se pensava isso como algo, nossa, parece coisa de, sei lá, de gente que gosta só de erva e tudo, mas é muito legal a gente ver hoje. Tem, acho que cerca de, falei na live isso pro pessoal, uns 233 trabalhos hoje sobre lavanda em humanos, né, falando dos seus efeitos no que diz respeito ao cérebro e aos neurotransmissores. Então, a inalação, no caso do óleo essencial, você pode, pode ser utilizada e tem efeito cerebral, você pode usar em casa, nos seus vaporizadores, né, nos odorizadores, ou pode utilizar num chumaço de algodão no seu, no seu travesseiro, ou mesmo um pouquinho na sua roupa, uma gotinha, ao longo do dia, pra ficar estimulando, né, pra ficar atuando sobre esses receptores e diminuir a excitabilidade cerebral, né. Existe uma substância que, inclusive, é de uma, foi criada essa substância aí por uma farmácia que chama pinetonina, não sei qual foi a que criou, mas é ótimo, que é com lavanda e funcho, né, óleo de funcho, e isso faz com que ela, em conjunto, de forma inalada, também tenha uma boa atuação. Mas, obviamente, você aí precisaria manipular, seu médico fazer de forma muito mais fácil, você pode ter acesso ao cheiro da lavanda, ao óleo de lavanda, e um óleo bom, por favor, não comprem, não saiam comprando qualquer coisa por aí, porque a inalação também de algo contaminado é ruim pra você, tá? Então, fica de olho aí nas melhores indicações. Mas, e isso é uma coisa que dá, é fácil pra você fazer em casa, certo? Espero que você tenha compreendido nesse vídeo, falando de excitação cerebral, de glutamato, de inflamação, e o que que você pode fazer pra melhorar isso, pra ficar, se sentir bem, desacelerar esse pensamento e ter dias melhores, com menos angústia. Se você gostou desse vídeo, compartilha na sua rede social, curte, se não tá inscrito, se inscreve, manda aí pra quem pode ajudar, né, pra um vídeo pras pessoas sofrem muito, né, com ansiedade, com pensamento acelerado. Então, encaminha pra essas pessoas aí no WhatsApp, marca outros, manda o link pra que a gente possa juntos ajudar todo mundo a ficar muito melhor. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.